Vem descendo até o chão, vem minha gostosa Vem que o vaqueiro vai empurrando É o pagode do vaqueiro Mas ela chega no baile É perigosa, é pressão Ela vem a se garantir Dando bunda, tá no chão O bumbum desce, dando bunda, tá no chão E o bumbum, bumbum, bumbum sobe Balançando o rabetão E o bumbum, bumbum, bumbum desce Dando bunda, tá no chão E o bumbum, bumbum, bumbum sobe Balançando o rabetão E essa minha gostosa É o pagode do vaqueiro É tatalope Vem que eu vou empurrando, vem, vem, vem E ela chega no baile É perigosa, é pressão Ela vem a se garantir Dando bunda, tá no chão E o bumbum, bumbum, bumbum desce Dando bunda, tá no chão E o bumbum, bumbum, bumbum sobe Balançando o rabetão Andando bunda, tá no chão E o bumbum, bumbum, bumbum sobe Balançando o rabetão Bebe uísque e tequila Bebe pra valer Quarto mais ela bebe Mas o bumbum vai mexer Desce, bebê Desce até o chão Balançando essa rabatina E o bumbum, bumbum, bumbum desce Dando bunda, tá no chão Sobe Balançando o rabetão E o bumbum, bumbum, bumbum desce Dando bunda, tá no chão E o bumbum, bumbum sobe Balançando o rabetão Balançando a minha gostosa E o bumbum, bumbum, bumbum desce Dando bunda, tá no chão Sobe Balançando o rabetão E o bumbum, bumbum, bumbum desce Dando bunda, tá no chão E o bumbum, bumbum sobe Balançando o rabetão E eu de longe só olhando A novinha balançando a rabatão Ai que delícia O chicote estralou O chicote estrala A mulher a doge comanda A farra e toda vai queijando O chicote estralou O chicote estrala A mulher a doge comanda A farra e toda vai queijando A mulher a doge do raqueiro É Tata Lopes Vem comigo, vem, 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 vem Olha que a mulher a da cor Não dá mole não Já monta no cavalo Derruba a boi no chão Usa bota com espora E a rédea vem na mão A mulher a da veste perneira Chapéu de pão Chega na cavalcada A farra já começa É considerada A rainha da festa Tem repolque na raio Que dos cavalos é de primeira Começando a guarda Só para a segunda-feira E a galera encantada De longe só olhando Todo mundo admirando A farra da vaqueira O chicote estrala O chicote estrala A mulher a doge comanda A farra e toda vai queijando O chicote estrala A mulher a doge comanda A farra e toda vai queijando O chicote estralou O chicote estrala A mulher a doge comanda A farra e toda vai queijando Olha o chicote estralou O chicote estrala A mulher a doge comanda A farra e toda vai queijando Olha que a mulherada agora, não dá mole não Já monta no cavalo e derruba o boi no chão Usa bota com espora, arreda o rei na mão A mulherada veste perneira, chapéu de pão Chegando a cavalgada, a farra já começa É considerada a rainha da festa, tem revoque Na raio 15, o cavalo é de primeira Começa na quarta, só para segunda-feira E a galera é encantada, de longe só olhando Todo mundo admirando a farra da vaqueira O chicote estrada, o chicote estrada A mulherada hoje comanda a farra e toda a vaqueira A mulherada hoje comanda a farra e toda a vaqueira Segura que o raqueiro vai empurrando É o raqueiro Rapaz, essa é o caso verídico, viu? Já aconteceu comigo e com muitos Olha a santinha, cuidado com as onças, viu? Escuta aí Vem o pagode do vaqueiro Jala Lopes Entrei num caso complicado E acabei sendo enganado Achando que Paulinha era a mulher da minha vida Mas Paulinha era uma bandida Todo mundo ela já pegou E ainda pega O otário é que se apaixonou Quando percebi corno eu já era Paulinha, Paulinha Foi a maior decepção da minha vida Paulinha, Paulinha Pensei que era uma santa Mas era uma rapariga Paulinha, Paulinha Foi a maior decepção Paulinha, Paulinha Pensei que era uma santa Mas era uma rapariga Entrei num caso complicado E acabei sendo enganado Achando que Paulinha era a mulher da minha vida Mas ela era uma bandida O mundo ela já pegou E ainda pega O otário aqui se apaixonou Quando percebi como eu já era Paulinha, Paulinha Foi a maior decepção da minha vida Paulinha, Paulinha Pensou que era uma santa, mas era uma rapariga Paulinha Foi a maior decepção da minha vida Paulinha, Paulinha Eu pensei que era uma santa, mas era uma rapariga É Tata Lopes, o pagode do raqueiro Chama que é sucesso É rapaz O dono do cabaré chegou Eu sou putão, raparigueiro, biriteiro, galieiro Mas é de mim que ela gosta Que ela gosta Que ela gosta Ela me esculhamba de cachorro Pega bunda sem vergonha Mas é de mim que ela gosta Que ela gosta Que ela gosta Pode esculhamba Mas você não fica sem o magrinho aqui não Vem que eu vou empurrar Tata Lopes, o pagode do raqueiro Ela me esculhamba, cachorro, raparigueiro Arruma minhas coisas, manda embora do puteiro Depois de uma hora ela vem atrás de mim Vestido baby top, me fazendo um carinho Na hora da cama só eu lhe dou prazer Faz amor gostoso Marco no seu ponto G Mas sou desmantelado e desgarado sem senhor Então me esculhamba, esculhamba, meu amor Ai, delícia Esculhamba que tá gostoso, vai Eu sou putão, raparigueiro, biriteiro, galieiro Mas é de mim que ela gosta Que ela gosta Que ela gosta Mesculhamba, vai, meu amor Mesculhamba Vem comigo Olha que ela mesculhamba, cachorro, raparigueiro Arruma minhas coisas, manda embora do puteiro Depois de meia hora ela vem atrás de mim Vestido baby top, me fazendo um carinho Na hora da cama só eu lhe dou prazer Faz amor gostoso, Marco no seu ponto G Eu sou desmantelado e desgarado sem senhor Então me esculhamba, esculhamba, meu amor Olha que delícia Tá esculhambando, mas gosta, né, Bê? Vai, meu amor Eu sou putão, raparigueiro, biriteiro, galieiro Mas é de mim que ela gosta E ela gosta, ela gosta, minha escolhamba, de cachorro, vagabundo, sem vergonha Mas é de mim que ela gosta Que ela gosta, que ela gosta Tu gosta assim, né, Bê? Tu gosta do safadinho Magrinho Ai, vem dançando que eu vou empurrar o bebê É o pagode do aqui Eu cheguei foi do forró Com meu jegue montado Na garupa, duas gangas, um sapatão e um viado Quando eu entrei na festa O cantor mandou alô Mas deixou o jegue amarrado E o bicho se soltou Diga ele que vem assim Para que o jegue dele se soltou Pode dizer Segura o jegue Eita bagaço Segura o meu jegue aí Como é que eu vou voltar pra casa Pega o jegue Olha que eu cheguei no forró Do meu jegue montado Na garupa, duas gangas, um sapatão e um viado Quando eu entrei na festa O cantor mandou logo alô Mas deixou o jegue amarrado E o bicho se soltou Diga ele que vem assim Para que o jegue dele se soltou Pode dizer Segura esse jegue aí pra mim, rapaz Segura esse traço Segura meu link de traço E atrás desse jegue Pega o jegue Segura o jegue É o vagode do rague Diretata Lopes Chama, chama Mas eu cheguei no forró No meu jegue montado Na garupa, duas gangas, um sapatão e um viado Quando eu entrei na festa O cantor mandou logo alô Mas deixou o jegue amarrado E o jegue se soltou Diga ele que vem assim Para que o jegue dele se soltou Alguém soltou esse jegue Não tem contor não É o jegue É o jegue do rague É o jegue do rique Comanda a farra e toda a vaquejar Do chicote estralou O chicote estrala Mulher da noite Comanda a farra e toda a vaquejar Veja o batone do raqueiro É Tata Lopes Vem comigo, vem, 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 vem Olha que a mulher é da cor Não dá mole não Já monta no cavalo Derruba boi no chão Usa bota com espora E a rédea vem na mão A mulherada veste perneira Chapéu de pão Chega na cavalcada A farra já começa É considerada A rainha da festa tem repolque Na rádio que diz os cavalos é de primeira Começando a guarda Só para a segunda-feira E a galera encantada De longe só olhando Todo mundo admirando A farra da vaqueira Vem comigo assim, vai, vai O chicote estralou O chicote estralou O chicote estralou A mulherada hoje comanda a farra e toda a vaquejada O chicote estralou A mulherada hoje comanda a farra e toda a vaquejada É o pagode do vaquejada É o pagode do vaquejado Vem com tatalope Vem que o swing aqui é grande, viu meu patrão Eu vou empurrar, vai Olha que a mulherada agora Não dá mole não Já monta no cavalo E derruba o boi no chão Usa bota com espora A mulherada hoje comenta a farra e toda a vaquejada É o pagode do vaquejado A mulherada veste perneira Japão de bão Chegando a cavalo Canta a farra já começa É considerada A rainha da festa tem repoque Na raioca e o cavalo é de primeira Começa na quarta só para a segunda-feira E a galera encantada De longe só olhando Todo mundo admirando A farra da vaquejada Vem, vem, vem O vaqueiro vai empurrando É o vaqueiro É da galopuza Vem descendo até o chão Vem minha gostosa Vem que o vaqueiro vai empurrando É o pagode do vaqueiro Mas ela chega no baile É perigosa É pressão A novinha se garante Dando bunda no chão Bumbum desce Dando bunda no chão E o bum 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 sobe Balançando o rabetão E o bum 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 desce Dando bunda no chão E o bum 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 sobe Balançando o rabetão Balançando as tos É o pagode do vaqueiro É tatalope Vem que eu vou empurrando Vem, vem, vem E ela chega no baile É perigosa É pressão A novinha se garante Dando bunda no chão E o bum 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 desce Dando bunda no chão E o bum 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 sobe Balançando o rabetão Andando bunda no chão E o bum 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 sobe Balançando o rabetão Bebe uísque e tequila Bebe pra valer Quanto mais ela bebe Mais o bum bum vai mexer Desce bebê Desce até o chão Balançando essa rabat É o tesão E o bum 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 desce Dando bunda no chão Sobe Balançando o rabetão E o bum 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 desce Dando bunda no chão E o bum 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 sobe Balançando o rabetão Balançando o rabetão E o bum 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 desce Dando bunda no chão Sobe balançando o rabetão E o bumbum, bumbum, bumbum Desce dando bunda, dá no chão E o bumbum, bumbum, bumbum Sobe balançando o rabetão E eu de longe só olhando A novinha balançando a raba Ai que delícia Sem pt Rapaz, essa é o caso verídico Já aconteceu comigo e com muitos Olha a Santinha, cuidado com as onças Escuta aí Vem o pagode do vaqueiro Dada Lopes Entrei num caso complicado E acabei sendo enganado Achando que Paulinha era a mulher da minha vida Mas Paulinha era uma bandida Todo mundo ela já pegou E ainda pega O otário é que se apaixonou Quando percebi como eu já era Paulinha, Paulinha Foi a maior decepção da minha vida Paulinha, Paulinha Pensei que era uma santa Mas era uma rapariga Paulinha, Paulinha Foi a maior decepção da minha vida Paulinha, Paulinha Pensei que era uma santa Mas era uma rapariga Pensei que era uma rapariga Paulinha, Paulinha Pensei que era uma rapariga Paulinha, Paulinha A barbada me enganou direitinho Entrei num caso complicado E acabei sendo enganado Achando que Paulinha era a mulher da minha vida Mas ela era uma bandida Quanto mundo ela já pegou E ainda pega O otário é que se apaixonou Quando percebi como eu já era Paulinha, Paulinha Foi a maior decepção da minha vida Paulinha, Paulinha Pensei que era uma santa Mas era uma rapariga Paulinha Foi a maior decepção da minha vida Paulinha, Paulinha Pensei que era uma santa Mas era uma rapariga E gaga É Tata Lopes O pagode do raqueiro Chama que é sucesso É rapaz O dono do cabaré chegou Eu sou putão, raparigueiro Biriteiro, galieiro Mas é de mim que ela gosta Que ela gosta Que ela gosta Biscojamba de cachorro Vagapundo sem vergonha Mas é de mim que ela gosta Que ela gosta Mas você não fica sem o magrinho aqui não Vem que eu vou empurrar Tata Lopes O pagode do raqueiro Ela me esculhama Cachorro raparigueiro Arruma minhas coisas Manda embora do puteiro Depois de uma hora Ela vem atrás de mim Vestido baby top Me fazendo um carinho Na hora da cama Só eu lhe dou prazer Faz amor gostoso Marco no seu ponto G Mas sou desmantelado E desgarado Sem senhor Então me esculhama Esculhama Meu amor Ai, delícia Esculhama que tá gostoso Vai Eu sou putão, raparigueiro Biriteiro, galieiro Mas é de mim que ela gosta Que ela gosta Que ela gosta Me esculhama De cachorro raparigueiro Caputo sem vergonha Mas é de mim que ela gosta Que ela gosta Que ela gosta Eu sou putão, raparigueiro Mas é de mim que ela gosta Que ela gosta Que ela gosta Me esculhama De cachorro raparigueiro Caputo sem vergonha Mas é de mim que ela gosta Que ela gosta Que ela gosta Me esculhama Vai, meu amor Olha que ela mescolhamba, cachorro raparigueiro Arruma minhas coisas, manda embora no puteiro Depois de meia hora ela vem atrás de mim Vestido baby doll, me fazendo um carinho Na hora da cama só eu lhe dou prazer Mas amor gostoso, marco no seu ponto G Eu sou desmatalado e descarado, sim senhor Então me escolhamba, escolhamba, meu amor Olha que delícia, tá escolhambando mas gosta, né B? Vai, meu amor! Eu sou potão, raparigueiro, biriteiro, galieiro Mas é de mim que ela gosta, que ela gosta, que ela gosta Me escolhamba de cachorro, é capungo sem vergonha Mas é de mim que ela gosta, que ela gosta, que ela gosta Eu sou potão, raparigueiro, biriteiro, galieiro Mas é de mim que ela gosta, que ela gosta, que ela gosta Tu gosta assim, né B? Tu gosta do safadinho, magrinho Ai, vem dançado que eu vou empurrar Eu cheguei, foi do forró, com meu jegue montado Na garupa, duas gangues, um sapatão e um viado Quando eu entrei na festa, o cantor mandou alô Mas deixou o jegue amarrado e o bicho se soltou Seguro que venci para que o jegue dela se soltou Pode dizer Seguro o jegue, que bonita Eita bagaçom Segura o meu jegue aí, como é que eu vou botar pra casa Pega o jegue e o jegue Olha que eu cheguei no forró do meu jegue montado Na garupa, duas gangues, um sapatão e um viado Quando eu entrei na festa, o cantor mandou logo alô Mas deixou o jegue amarrado e o bicho se soltou Seguro que venci para que o jegue dela se soltou Pode dizer Segura esse jegue aí pra mim, rapaz Segura esse treco, segura meu litro de treco Eita bagaçom Pega o jegue Segura o jegue, o jegue É o pagode do jogueira É Tata Lopes Chama, chama Mas eu cheguei no forró, no meu jegue montado Na garupa, duas gangues, um sapatão e um viado Quando eu entrei na festa, o cantor mandou logo alô Mas deixou o jegue amarrado e o jegue se soltou Seguro que venci para que o jegue dela se soltou Alguém soltou esse jegue, não tem consor não É Tata Lopes É Tata Lopes Que eu vou empurrar!